Ora boas amigo, bem-vindo a mais um vídeo do Careca, meu nome é Doug Davis e adoro caminhões, é por isso que faço vídeos e livestreams de Eurotrack, American Truck Simulator e quero desde já agradecer o teu like e relembrar que tens vídeo novo aqui todos os dias, da segunda a sexta, sempre a uma da tarde e estamos de volta para mais um episódio da nossa série do Culto, do Partido Camionista Português, assim com os engajos pelo meio e tal, e não sei que, pois é amigo, sabes que as suístas essas coisas, não é, sou camionista, sou camionista, sou o maior, não, nem tanto, para acaso não sou assim muito grande, tenho só 1 metro e 80 de altura, 79, pronto, para não sermos abusados, não é, nos dizem 79 outros dizem 80, eu, eu, eu digo 79 e meio, pronto, eu digo 79 e meio, pronto, mas isso não é sério, é um pessoal mais, mais maior grande do que eu, pronto, já, mas agora queria começar por chamar a atenção que, como podes ver, não é, sou camionista, sou o maior, sou camionista, isso para não, para te cantar, eu quando começo aqui os meus vídeos agora aqui do Partido Camionista, não é, tipo, este vlog, podcast que a gente faz aqui no caminhão, nas nossas viagens e tal, é, começo sempre mais ou menos assim, daquela, aquela maneira assim, mais ou menos normal, sempre igual e tal, e não sei o que, é, e tipo, e depois, às vezes, como agora aconteceu, não é, engajo-me, tipo, eu faço vídeos de Aerotrack, no outro dia, estava, estava a gravar, fazer, começar a gravar e tal, e faço vídeos de Aerotrack, live vídeos e live streams de Aerotrack, e a seguir, o que é que acontece? Um bocado à rota, porque tinha acabado, tinha acabado de ver uma cola azita, ainda estava assim, em modos que, quer dizer, uma loucura, não é, mas pronto, mas eu aprendi isto também nos YouTube, tal, porque, às vezes, quando chega ao hotel, e não sei o que, pá, vou ver aí umas coisas e tal, e não sei o que, porque, não sei, eu acho que é interessante a gente, quando está a fazer alguma coisa, sabermos um bocado mais, ah, daquilo que estamos a fazer, e aprender com aqueles que sabem mais do que nós, não é, isto é, é o que eu acho a mim, não sei, pergunto-te a ti, ah, pessoalmente, ah, se concordas com aquilo que, com aquilo que eu acabei de dizer, não é, tipo, se não achas bem, é, nós tentarmos sempre saber mais, um bocadinho mais, só para que nós estamos a fazer, o que não fazemos, e o que podíamos fazer, e por aí adiante, e aprender com as melhores, porque, por exemplo, eu já tenho aqui, eu tenho milhares, milhares e milhares de quilómetros na estrada, ok, e, assim, me põe ensinando aí umas coisas aí, ó, malta e tal, malta mais nova, vai estar a começar agora, mas também aprendo muita coisa com a malta mais velha, pessoal, até aprendo, e muitas vezes aprendo com, com, como só no YouTube, e por aí adiante, tipo, estacionamentos, técnicas, técnicas daquilo, pá, e coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, pá, só digo assim ao YouTube e pensar assim, pá, vamos lá ver o que é que eu posso aprender hoje, o que é que eu posso aprender hoje, aprender uma coisa nova todos os dias, é, é quase, é quase que o meu lema, e Jesus diz, tipo, é mesmo carregado, meu, será que isto é permitido, será que aquilo não é permitido, aquilo ainda cai abaixo do fogo, esteja, gente é maluca, pá, é que não tem caminhão para aquilo, é que não vem caminhão para aquilo, hum, e meus amigos, vocês sabem para onde é que nós vamos, bem, vocês já sabem onde é que nós estamos, não é, mas vocês já deviam saber, nós estamos aqui, é, à saída de Salamanca, olha aqui, olha nós aqui, à saída de Salamanca, lá estou eu pelo Salamanca, eu deixo de estar, eu deixo de estar com um problema qualquer com, ah, com a Salamanca, deve ter um problema qualquer com a Salamanca, se calhar temos que ir à Salamanca a fazer qualquer coisa que não fizemos, entretanto, não é, mas tem cuidado que há vacas a apostar na estrada, eu não os vejo, mas pronto, eles dizem que sim que há, o tempo, oi, coitado, cuidado aí, olha aí, olha aí, a vida se calhar, que senhora, boa escolha amigo, boa escolha, sou um bom caminhão, pá, estamos aqui, a saída de, disse mesmo, de Cordoba, eu já ia dizer Salamanca outra vez, estão a ver, é porque isto, isto está bonito, ah tá, isto está bonito, olha, já veem este gajo aqui, a ultrapassar, não é aqui, da minha velocidade, 70, e o gajo quer me ultrapassar, depois não me ultrapasso, depois deixa ele ficar, ah pá, sinceramente, isto é uma vergonha, pá, esta gente é uma vergonha, esta gente é uma vergonha, pá, nem sei o que é que andam aqui a fazer na estrada, nós vamos seguir aqui em frente, não é, em direção a Mérida, Salamanca, oh, estão a ver, Salamanca, Salamanca andando-nos a perseguir, pessoal, não é, passa-se aqui qualquer coisa com a Salamanca, que eu não sei o que é que é amigo, não sei qual é o problema aqui com a Salamanca, mas cá aqui qualquer coisa que bate, não bate, não estava até certo, isso não estava até não, mas pronto, nós vamos a caminho da Évora, pessoal, vamos a caminho da Évora, eu falei com a Denise, ah, e falei com a esposa, não é, vocês sabem que a gente está naquela de, ah, está naquela de investir em garagem nova, caminhão novo, com aquele upgrade na vida, não é, estivemos a falar ali em Portugal, qual é que seria a melhor estratégia para nós, qual é que seria a melhor estratégia para nós, entretanto surgiram aí uns contactos e tal, não sei o que, e acabámos por decidir que a melhor opção para nós seria possivelmente Évora, Évora seria, das hipóteses todas que temos, Évora seria a melhor hipótese, a melhor opção para nós, e então, assim decidimos, e então, a boa da Denise fez o favor de me arranjar uma viagem para Évora, e assim fica em caminho, em viagem, não é, podemos ir a Évora e podemos tratar dos assuntos técnicos que temos para tratar, depois à partida vou ter que, vou ter que viajar eu próprio, vou ter que viajar até, pelo menos até Faro, possivelmente até Faro, quando estiver aqui ali ao stand da Scania, para ver a situação do, o improvement aqui do caminhão, não é, é, temos que ir, vamos ter que ir, vamos ter que ir, ok, vamos ter que ir, pôr aqui uma décima primeira, porque nós vamos começar aqui a subir, e ir a pôr uma décima, é porque esta curva é um bocado mais apertada do que eu estava à espera, ou, bem, daqui a bocado não sei para onde é que acho que eu vá, mas a terceira também não vou, não é? Bora, 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 este gajo está aqui na conversa, já me tem chamado, já me tem chamado a atenção, tipo, pá, tu estás aí, estás a gravar essas coisas e tal, pá, tu toma atenção àquilo que andas a fazer, porque muita experiência e tal, ganhas aquela confiança, depois pões-te a falar, pões-te a tomar atenção à malta, e ao vlog, e ao podcast, e essas coisas todas, e depois não tomas atenção à estrada, e eu já tenho dia tempo para dar uma atenção à estrada, por favor, então, extremamente experiente, tomo atenção à estrada, mas a verdade é que, pronto, agora viu-se, não é? Eu estava atento à estrada, não estava atento era ao GPS, isto é uma estrada, são estradas que eu não conheço, é a primeira vez que estou a passar aqui, e então, às vezes, pode-se dar estas situações menos, menos boas, mas pronto, não é nada que a gente não, não é nada que a gente não consiga resolver, não é? Porque nós somos bons assim, não é? Nós sabemos bem o que é que andamos a fazer, temos mãozinhas, temos um kit de unhas, de muitos anos a virar frangos, muitos anos a virar frangos, nunca virei um frango na vida, acho que nunca virei um frango na vida, porque quando vamos fazer, quando vamos fazer churrasco, tenho sempre alguém para fazer o churrasco para mim, eu sou capaz de fazer o lume, agora estar ali a assar, isso já não é comigo, sou preciso, não é fácil, mas não é coisa que... mas pronto, aqui vamos nós, em direção a Evra pessoal, porque ficou decidido então, que era lá que comprávamos a nossa garagem, depois eu pessoalmente tenho que ir, vou ter que ir a Evra, ah é, então, vou ter que ir a Evra pessoalmente, para ver a situação do caminhão, porque eu sei o que é que é, eu não sei o que é que é, eu quero comprar ali uma RJL, uma Scania, com um kit RJL, aquilo vai ficar uma coisa, uma coisa brutal, uma coisa linda e tal, mas não sei o que mais, só não sei, eu acho que ainda não está na altura, de investir, de investir no tandem, não sei se está na altura, de investirem no tandem, queria ter pelo menos um, pelo menos um dos nossos caminhões, com um tandem, com a caixa, para fazer o bitrem, era bom, era bom, porque andam aí a parceria dos serviços, e andam aí a pedir malta, e nós podíamos estar a apanhar estes serviços, mas, não sei, não sei, não sei, não sei, porque depois, a logística disso, é mais complicada, porque, depois vemos-nos obrigado, a ficar só, com aquela, com aquelas entregas, aquele estilo de entregas, não é, porque não podemos andar, a mudar o caminhão, a toda a hora, não é, tirar a caixa, põe em caixa, a caixa, lá, não é, pronto, mas, eu tenho aí um contacto, nós tivemos aí uma proposta, de uma empresa aqui, de uma empresa espanhola, que, vocês devem conhecer, a Primafrio, não é, é empresa boa, é empresa grande, e tal, e não sei o que mais, nós temos uma proposta dos gajos, para nos tornarmos operadores, da Primafrio, e não sei o que mais, e eu, eu ainda, eu ainda pensei num assunto, eu juros que ainda pensei num assunto, e, e ponderei a situação, mas, honestamente, eu acho que, prefiro, prefiro trabalhar com uma empresa, uma empresa portuguesa, e sei que há aí, há aí mercado para isso, e há uma alta necessidade, não sei o que mais, e então, os gajos da TGL, até falaram aí, de uma empresa que, que eles conhecem, e tal, e não sei o que, que também andava aí à procura, também andava aí à procura, de um operador, especialista, e os gajos falaram de mim, e eles disseram, é pá, porreiro e tal, agora não sei, esse o gajo, vai querer, vai querer, vir trabalhar com um operador, para a gente, e tal, e não sei o que mais, e os tipos da TGL, sempre tem calma, a gente fala com ele, e a gente, faz aí a ligação, e, oh amigo, tu vais ficar aí, não vais? Ah, tu estica-te, 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 que eu conto-te uma história, mas, mas pronto, vamos ver essa situação, porque eu, honestamente, o ideal é nós termos a nossa própria empresa, sermos a nossa própria empresa, e usarmos a nossa própria imagem, para o ideal, mas, também temos de ser honestos, por ser honestos, nós temos o que? nós neste momento, temos 3 caminhões, vamos ter, vamos passar, vamos passar a 4 caminhões agora, e tal, e não sei o que, vamos abrir a nossa segunda garagem, as coisas estão a correr bem, isto, aquilo, aquilo, outro, mas, ainda somos uma empresa muito pequenininha, e eu acho que, tem que ser um passinho de cada vez, eu acho que, não nos fazia nada mal, a gente assinar um contrato de operador, para aquela malta que não sabe o que é um contrato de operador, é, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, muito generalizado, ok, eu falei aqui na primeira fria, mas vamos falar aí, por exemplo, da Rangel, os gás da Rangel, os gás da Rangel, tem os próprios caminhões deles, e tem motoristas deles, e tem motoristas contratados por fora, ok, e depois tem empresas, como a minha, por exemplo, como o PCP, não sei o que, são as chamadas operadoras, ok, o que é que nós fizemos? tudo o que nós fizemos é, nós assinamos um contrato, que aliás, é confidencial, depois não vou poder falar muito das condições de contrato, nem daquilo que eles vão oferecer, isto, e aquilo, mas, à parte disso, nós assinamos um contrato com eles, nós assinamos aí um contratozinho, um contratozinho de operador com eles, e depois aquilo que acontece é que nós começamos a fazer serviços para eles, não quer dizer que tenhamos exclusividade completa, ok, aliás, o contrato que eu estou aí a ver, a exclusividade é quase completa, nós vamos ter exclusividade em certas cargas, ok, vamos ter aí uma prioridade, aquele momento, agora, sim, aquele momento que sabe mesmo bem, que é aquele momento em que tu atravessas a nossa fronteira, e vês ali a, vês ali a nossa bandeira, mostra lá a bandeira, pá, mostra lá a nossa bandeira, isso mesmo, mostra ali a nossa bandeira portuguesa, oh, para ela ali, linda, linda, pá, linda, a nossa bandeira é linda, pessoal, em Portugal, pá, fogo, ai, nunca me canso, nunca me canso desta sensação de chegar ao nosso país e dizer assim, fogo, estou em terras de Dom Afonso em Rios, pá, estou nas terras portuguesas, pá, estou no meu país, fogo, pá, grande Portugal, somos os maiores, pá, já conheço alguns que são mais maiores grandes do que nós, mas nós somos os melhores, somos os melhores, pá, olha, Portugal, cá está, grande Portugal, senhor, olha nos barcos, não, não, tem necessidade, ok, passava aqui, agora no parco, mas, como eu estava a dizer, o contrato que nos foi proposto, ok, eu não posso adiantar já a empresa, porque, se você perceba, não é, negócios, negócios, amigos à parra, eu sei que tu és meu amigo, eu sou teu amigo, ok, a gente, temos aqui uma relação, os dois, uma relação, uma relação aqui entre os dois, mas, pá, eu não posso, pá, se tenho um, um negócio com esta empresa e tal, eu não sei o que, e se me pedem assim, é pá, vamos manter isto, até ser oficial, para dizer lá na, na comissão mobiliária de valores, e não sei o que mais, vamos manter tudo, não sei o que, que é para evitar problemas, depois a coisa também pode não dar para a frente, não é, por isso, cuidado com ela, é, por isso, não adiantando, e o nome da empresa, pessoal, o contrato, que nós, em princípio, vamos assinar, com eles, é um contrato de semi-exclusividade, ok, um contrato de semi-exclusividade, em que nós vamos usar, então, a pintura dessa empresa, ok, e a exclusividade vai ser, nos, nos, nos atrelados, Profi Larner, e, e com o Liner, ok, nós temos alguns atrelados nossos também, que os gajos vão, vão, digamos, associar, à empresa deles, neste, neste contrato, de, de operador, não é, e depois nós vamos usar a pintura, a pintura, digamos, a imagem da, da empresa, da empresa, da empresa mãe, amigo, vais-me deixar entrar, não vais-me deixar entrar, como é que é, pá, tenho que chegar a Portugal para me começar a chatear, opa, que era, aces, que era, aces, ai, 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 bem-vindo, boa viagem, empresa, o meu pai trabalhou muitos anos para esta empresa, pá, muitos anos ali, a fazer, a cobrar cortagens aos camionistas e tal, não sei o que, até o dia que, até o dia que se formou, pá, muitos anos fechados ali na cabine, pá, boa gente, sim senhora, boa gente, esta gente, esta gente da Brisa, agora aqui, diz Boa Faro, e Évora aqui, já aqui, à direita, estamos muito perto, pertinho, não é, então, nós vamos usar a pintura da empresa, não é, a imagem da empresa, vamos pegar a imagem da empresa deles, vamos trabalhar como operadores dessa empresa, apesar de que a responsabilidade civil vai ser sempre nossa, não é, nós vamos fornecer alguns dos nossos, dos nossos atrelatos que nós temos neste momento, alguns dos nossos atrelatos que nós temos neste momento, e atrelatos que a gente venha a ter e por aí adiante, vão estar incluídos nesse contrato que nós vamos fazer, eu acho que o primeiro contrato inicial vai ser de 5 anos, ainda não estamos bem a certeza desses, cá está, dos tempos, correto, e adiante, mas deverá ser, o primeiro contrato deverá ser de 5 anos, em que nós temos a responsabilidade civil, vamos operar por essa empresa, vamos usar as cores dessa mesma empresa, e vamos ter uma exclusividade, eles vão ter uma exclusividade, ou nós vamos ter uma exclusividade com eles, não sei como é que, como é que se está de pôr aí a situação, em que tudo o que seja tipo, cargas de profiliner, Schmidt e cool liners, não sei quantos, vai ter que ser com a empresa deles, não podemos operar, não podemos operar para fora, tudo o que seja nesses tempos, mas podemos fazer outro tipo de transporte, cargas perigosas, matérias perigosas, não sei quantos, para eles e para outras empresas, para outras empresas, podemos fazer transporte de maquinarias, por exemplo, para outras empresas, ou mesmo para a empresa deles, porque eles de vez em quando, também têm transportes esses, para se fazer, não é, e pronto, e é mais ou menos isso, não é pessoal, e parece bem, nós ao assinarmos o contrato, com esta empresa, vamos receber, obrigatoriamente, vamos receber um bónus, vamos receber uma compartilhação especial, vamos receber um bónus, por causa disso mesmo, vamos receber um bónus, um bónus de assinatura desse, desse contrato, é uma coisa, uma coisa proforma, é normal, não sei quantos, e vamos pegar nesse dinheiro, vamos receber na nossa empresa, possivelmente mais um caminhão, ou mais uma garagem, ou coisa do género, ou se calhar, expandir alguma garagem, eu estava mais naquela de, me expandir para uma garagem nova, em vez de expandir as garagens, que nós temos atualmente, ok, para ter maior, maior ocupação do país, não é, contratar motoristas novos, pronto, essa é a mesma situação, qualquer motorista, qualquer caminhão novo, que a gente traga, aqui à nossa, à nossa empresa, durante o tempo de contrato, que nós temos, que nós vamos ter com esta empresa, mais uma vez, só, é pá, amigo, eu peço desculpa, não estar a dizer o nome, mas pediram para não, não é, tens que perceber, tens que perceber a minha situação, da mesma maneira, que eu percebo a tua situação, ok, nós estamos todos no mesmo barco, mas acho que vai ser, vai ser muito, vai ser muito bom, é melhor para nós, vai nos ajudar a crescer mais ainda, porque vamos ter mais serviços para fazer, às vezes, podíamos ganhar mais, tipo, trabalhar como chamado freelancer, não é, pegar nós, você está chegando ao seu destino, ah, Denise, obrigado, ainda não foste ao Brasil, não é, não precisa mandar de férias, não sei quando, mas a gente vai ter que arranjar, vai ter que arranjar a maneira de mandar de férias, e daqui podemos ir, e daqui também podemos ir, por isso vamos lá embora, ai, Évora, 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 Mas acho que vai ser, vai ser, vai ser uma boa, vai ser uma boa coisa, pronto, agora aquilo que eu queria fazer mesmo agora era, vamos comprar a nossa garagem, aqui em Évora, vamos, vamos comprar aqui a nossa garagem em Évora, porque os tipos, porque os tipos, estamos para assinar contrato, mas aqui ainda está todo um bocado de coisa, pá, e se o caso tiver ali mais uma garagem para negociar, tiver lá mais um motorista, mais um caminhão, não é, já não são três caminhões, já são duas garagens, já são quatro caminhões, ah, isso tudo faz, isso tudo faz muita diferença, e, epá, e era bom para nós, vai ser bom para nós, porque eu estou convencido que o investimento que nós vamos fazer agora, vamos recebê-lo, vamos recebê-lo de volta, assim que, que assinarmos, assim que assinarmos o contrato, fechamos o contrato com eles, vamos receber essa, vamos receber esse investimento de volta, e vamos poder reinvestir isso novamente, e expandir ainda mais a empresa, e, eles dizem que vão suportar as despesas todas, digamos, do arranjo dos caminhões, e por aí diante, a nível de pinturas que os caminhões têm que ter, e tal, e não sei o que mais, lá aqueles requisitos todos, que eles querem que a gente, que a gente venha a ter, e eu disse a eles, epá, tudo bem, vamos embora, pá, então, eles é que vão dar, eles vão nos dar, vão responsabilizar pelas pinturas dos caminhões, e dos atrelados, e por aí diante, e depois vamos fazer serviços para eles, cá está, essa é a minha exclusividade, isso para mim, parece-me bom, parece-me bom, em vez de partirmos já para a nossa imagem, digamos, a imagem da nossa empresa, e apostarmos aqui no partido que há ministro, no partido que há ministro, por assim dizer, vamos apostar antes, não passa a maço, não passa a maço, muito obrigado, estou aqui na conversa com o pessoal, pá, ela interrompe-me sempre, pá, fogo, não tem respeito nenhum, mas é isso, é isso, é isso, pá, e pronto, vou agora, pessoal, vou então ver se vejo, se vejo a questão da garagem, pá, e se compramos, estar a ter aqui os papéis, de comprar aqui a garagem, depois vou ter que, vou ter que viajar até, vou ter que viajar até Faro, vamos ter que mandar vir um motorista, aqui eu tenho que ver quem é que vai vir do Porto, porque ainda não, ainda não, ainda não vimos bem essa situação, quem é que, quem é que poderá ser, digamos, a eventual transferência que a gente vai sair do Porto, a fazer do Porto, eu perguntei aos dois, aos dois motoristas que nós temos, qualquer um deles está, está na desfabilidade de, mas eu estive a falar com o Denise, e eu acho que a gente vai pegar, vai ver, digamos, todo o trabalho que foi feito até agora, e quem tiver mais quilómetros, digamos, quem tiver mais quilómetros, e melhores, e melhores categorias, é quem vem para Lisboa, porque é a pessoa mais experiente, é a pessoa mais capacitada, para fazer este trabalho, não é? Mas pronto, pessoal, a partir de agora, é negócios, pá, por isso, já te fala-se no próximo, no próximo vlog, podcast, aqui no canal, já sabes, tens vídeo aqui, sempre, todos os dias, de segunda a sexta, à uma da tarde, mais uma vez, volto a lançar aqui, o convite, és muito bem-vindo, à minha casa, ok? Visita-me em tugadebos.com, mas tirando isso, por hoje é tudo, beijinhos e abraços, para ti, para todos os teus, e até à próxima.